A Anvisa disse, olha, 98% do pimentão do Brasil está contaminado. A minha irmã parou de comer o pimentão, porque falou, nossa, isso aqui é água tóxico puro. Uma substância que começa a fazer mal em 10 mg, a partir de 10 mg por grama de uma hortaliça. É evidente que o nível de segurança não vai ser 10, vai ser 2, a gente vai ter um 5, o limite, o limite máximo. Então, eu já falei com muita gente sobre isso, não sei se vocês lembram, vocês são muito novos, mas uns 10 anos atrás, teve uma polêmica do pimentão. A Anvisa disse, olha, 98% do pimentão do Brasil está contaminado. A minha irmã parou de comer o pimentão, porque falou, nossa, isso aqui é água tóxico puro. O que tinha acontecido? A Anvisa exigia que cada químico fosse registrado para o uso de cada hortaliça. Os agricultores pegavam um químico que funcionava muito bem para tomate e falavam, vamos usar ele também para pimentão. Só que ele não estava cadastrado. Então, quando se foi analisar, 98% estava contaminado, estava acima dos limites permitidos. Depois, no ano seguinte, o governo registrou aquele químico para o uso de pimentão e a contaminação caiu para zero, para 2%, foi muito baixa. Então, só para vocês verem como a gente cai nesses pânicos. A Anvisa A Anvisa A Anvisa Obrigado.